Olá, seja bem-vindo a Binaulab, Binaural Áudio 3D. Para participar dessa experiência, é necessário que siga as seguintes instruções. Coloque seus fones de ouvido. Sente-se em uma posição confortável. Feche os olhos e evite mexer a cabeça. Certifique-se de que seus fones de ouvido estão corretamente colocados. Letra L para o lado esquerdo e letra R para o lado direito. Se você não está ouvindo minha voz nos lados corretos, basta invertê-los. Pronto. Agora relaxe e divirta-se. Dorme, dorme, dorme. A noite também, amanhã já vem. Todos dormem, a noite também. Sou eu, pedo por você, meu bem. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Anjo, o corpo é da neném. Lá no céu deixam de cantar, Os anjinhos morão se ventar. A mãezinha precisa descansar. Dorme, dorme, anjo. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Amém. PEDRO 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 Pega essa menina que tem medo de caderno Pega essa menina que tem medo de caderno Pega essa menina Pega essa menina que tem medo de caderno 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 Pega essa menina Pega essa menina que tem medo de caderno Pega essa menina que tem medo de caderno Pega essa menina Pega essa menina Pega essa menina Pega essa menina que tem medo de caderno Pega essa menina que tem medo de caderno Pega essa menina 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.